Quem é você? Você já parou pra perguntar quem é você de verdade? Lá no seu interior, lá no seu eu? No que você é forte? No que você tem de vantagem? O lugar onde você tá hoje, meu irmão, minha irmã, não vai definir de forma alguma quem você é, mas não vai mesmo. Eles podem e vão te achar uma aberração, mas você vai tirar proveito disso e deve tirar. Você precisa saber o ambiente onde você tá pra que seus atributos sejam valorizados de verdade. Conhecer a si próprio e escolher o lugar onde você vai entrar é fundamental pra que você tenha uma vida próspera e exerça o seu talento. Quem é você? Quais são os seus pontos fortes? E que ambiente você escolheu pra manifestar esses mesmos pontos? A partir do momento que você fizer essas duas perguntas, quem sou eu? E se o ambiente onde eu tô é favorável aos meus pontos fortes, esqueça esse passado de derrotas. Você vai trilhar um caminho de vitórias atrás de vitórias. O leão, ele pode ter a força que for, mas ele não vai sobreviver sob as placas de gelo habitando em meia-focas. E nem focas vivendo junto a leões. Você precisa descobrir o seu habitar, o local que te faz feliz, que faz você se sentir vivo, meu irmão. A porta do mundo tá à sua frente, com infinitas possibilidades pra que você atravesse e seja feliz. Aí, só você tem essa chave. E aí, só você tem essa chave. E aí, só você tem essa chave.